Olá, iremos dar continuidade ao agendamento no RM. Veremos agora sobre a aba Bloqueios. Clicamos no ícone de Mais e preenchemos todos os campos necessários. Feito isto, clicamos em OK. Em Período Especial, clicamos em Incluir. Preenchemos o dia e o horário especial e colocamos a justificativa. Na aba Impressão, podemos imprimir os relatórios que desejamos, clicando nos três pontinhos e clicando em Imprimir. Na aba Reagendar, conseguimos selecionar o final de um período que necessitam de reagendamento. Clicamos no ícone Estrelinha. Feito isto, o registro das agendas serão listados agora. Selecionamos o agendamento e realizamos a alteração necessária. Agora, na aba Reservas, clicamos em Incluir. Preenchemos o período e horário bloqueados e atividades e dias. Feito isto, clicamos em Salvar. Na aba Exames, conseguiremos ver todos os exames e poderemos selecionar um exame, clicando em Incluir e clicando nos três pontinhos para localizar os exames desejados. Clicamos em OK. Agora, podemos incluir este exame em um agendamento de paciente. Após preenchermos todos os dados do agendamento do paciente, vamos na aba Exames e localizamos clicando nos três pontinhos. Clicamos em Salvar. Prontinho! Para mais dicas, confira os outros vídeos do nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho